Esse 16 tá legal mesmo, quero ver se eu jogo ele no futuro. Quero ver se eu jogo ele no futuro. Filmal, né? O jogo dessa bosta ainda é maravilha. O jogo dessa bosta ainda é uma vez mais difícil de jogar. Nossa, devia ter posto arcade, né? Aqui é a história. Dia de metida arcade. Meu Deus, olha isso. O de Play 1 é muito baia. É quase um chave... Mano, se eu falar que até o Street Chaves lá, é melhor que isso aqui, velho. Aquele Street Chaves lá, é melhor que isso aqui, mano. Ronda 2, luta! Ronda 2, luta! Ronda 2, luta! Ronda 1, luta! Ronda 1, luta! Ronda 2, luta! Mano, essa rasteira é a menos rasteira que existe. Ronda 2, luta! Ronda 1, luta! Meu Deus, esse verga! Nossa, esse som da garra! É tudo menos uma garra, velho! Ronda 2, luta! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mano, o Ryu e o Ken tem nada a ver Vem Round 1 Fight Souryu-ken Hadouken 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 Ak-bomb Hadouken 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 Caralho, essa juventude sai rápido, hein Hadouken Hadouken Asumatisen Pu snake Souryu-ken Hadouken Souryu-ken É, jogue igualzinho o Ryu e deveria jogar mesmo Normalmente Hadouken Pelo menos isso é fiel Pelo menos isso é fiel Do nada Vai dar um role Eu sabia Porra O jogo já é ruim A CPU da leitura de input ainda Tomei nas costas Você perde Oh, boss. Vou pular não, vai se fuder. Pulo só na hora que eu estiver mais safe. Rodi... Ah, eu levantei. Errou. Caralho, não morreu. Você ganha. Meio deus, o jogo ruim da porra. Jesus, também é o Shoryuken do nada. Na maconha total ali. Cadu-ken, Cadu-ken, Cadu-ken. Passa-x-ten-pou-keku. Nossa. Caralho, dois Hadouken. Ué? Por que o meu rodo não chegou? Sei lá, o jogo é ruim pra caralho. Não tem nem explicação, né? Primo-rodo chegou e só não chegou. Passa-x-ten-pou-keku. Caralho, empatamos? Não, ele me matou. Caralho, na minha concepção ali, na E-2 eu não tinha ouvido, mas tudo bem. Rápido 3, 5. Shoryuken. Padu-ken. Passa-x-ten-pou-keku. Vou ficar só no rodinho que se foda, irmão. Já que você ficar lendo o pulo, eu não vou ficar pulando a toa, não. Aí. Caralho, entrou um rodo no meio. Errou. Pronto. Esse é duro, hein? Esse é duro de jogar. Esse é duro de jogar. Esse é duro de jogar. Rápido 1. Quatro. Quatro. Meu Deus. Pai-go! 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 Meu Deus. Pai-go! Pai-go! Tem que ganhar igual o ganho do Ryu basicamente, porque se eu pular é cia da puta, pega eu Ah, dessa vez não, porque ele mandou Tiger Ah 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 Meu Deus Fumei Fumei Você ganha Round 3 Fight Meu Deus, tomei Nossa Nossa Nossa, o Rodinho não chegou Você ganhou Mano, o jogo é muito ruim, velho Ó a ceninha de filme Ó a ceninha de filme Ó a ceninha de filme Tem不到 o caralho tio DJ no jogo no filme na verdade eu nem lembrava de ter após o DJ velho e o Rao o pai e catar um negão e tacar uma calça nele pode ser o DJ caralho olha esse dano estúpido dele você ganha o round 2 luta nossa o chute no ar é bizonho dele Opa! Morre! Você perde! Ronda 3! Gol! Caralho! Veja esse grab ai! De onde saiu? Oh porra! Vou perder! Que bosta! Opa! 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 Vontade de viver foi tão ruim assim! Opa! Eu preciso voltar a assistir o que eu tava assistindo com a Maria Deu uma pausa praticamente da temporada inteira O bom é que quando pegar assisti tudo de uma vez Essa temporada não tinha muita coisa interessada A próxima não, a próxima vai ter coisa pra caralho Jujutsu, Bleach Ah Não, mas essa Hashira é Paia Essa Hashira é Paia mesmo Ah Esqueço sempre o nome dela de tão importante que ela é Nunca lembro o nome dela Ela é Paia mesmo Esse arco no geral que tá agora do Kimet se envolvendo, ela é Paia É um arco bem fraco É um arco bem fraco quase tomei os dois projetos na cara, ah não mano, olha de onde saiu esse grab aí saiu do nada cara, muito bizonho Ronda 1, luta! Você vai entender É o que eu te falei Não assista a Chainsaw Man Tentando esperar algo aprofundado Aquilo lá é um shonen realmente Pra adolescente É shonen vibe adolescente Não vá assistir ele Esperando tipo um Jujutsu Não vai ser igual Porque uma coisa que a galera tava fazendo Que eu ficava surpresa é comparar Jujutsu a Chainsaw Man Quando o jeito que constrói História e o nível de trabalho Em cima dos personagens é totalmente Diferente, tá ligado Ele não é ruim, mas ele é muito mais raso Tá ligado Ele trabalha de uma maneira bem mais raso As paradas Não, ele tem boas lutas Tá ligado, ele tem boas lutas Ele não é um shonen Como uma construção geral de shonen Ele não é ruim não, tá ligado Ele é legal Ah, tem bastante gente jogando a demo do Final Fantasy de novo Só que eu não tenho Play 5, né? Então eu só vejo os outros jogarem Mas tá da hora, velho 16 já tava de olho É um dos motivos de eu trocar de plataforma, né? Basicamente Só que sem a grana A inviabilidade, né? Já tem alguns títulos aí Que me fazem já pensar em trocar De geração, vamos dizer Mas ainda não é tanto Mesmo se eu tivesse dinheiro Eu ainda não teria trocado Pra poder pegar um Play 5 Acho que eu não trocaria ainda não Esperaria um pouquinho ainda Será que vai ser game do ano? Não Creio que não RPG do ano ele talvez ganhe RPG do ano talvez ganhe Jogo do ano eu acho que não Final Fantasy de 16 Meu soco Mano, esse DJ tá chataço, velho É action? Sim Ele vai ser mais action que o 15, inclusive Mais action que o 15 Ele tá quase no limiar Entre um action e um hack slash Sabe Nier Automata? Ele tá quase nesse mesmo nível Tá nesse grau assim Não, não, também não Também não Mas aí ele tá maneiro Tipo, ele tá muito fluido Tá ligado Não é um Kingdom Hearts Tá ligado Não é um Kingdom Hearts Ele tá bem diferente Então, esse ano tá maneiro mesmo, né Num geral, assim Até agora Nós estamos na metade do ano, né Então, bastante coisa maneira já Até o final do ano Tem mais coisa pra sair ainda Oh, cara Tá difícil Tá difícil Nossa Ah, eu morri Isso aí chipa, né De esquecido Tchau 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 Mas ele é RPG É aí que tá Por mais que não pareça Ele é RPG É igual Fall Out Por mais que não aparente Por causa das paradas de tiro E tals RPG também, tá ligado É Western Mas é Saco Você perdeu Você perdeu Cyberpunk também era RPG Rápido 2 Faltar É 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 Morri Foda Às vezes toma o dano Fica sem life Morre Tem vez que não Ah, eu até entendo A classificação É porque os Western RPG Cara Dos últimos tempos Tá tendo de tudo, né O quanto de RPG Que sai Baseado em estilo Quase parecendo FPS Tá ligado A pergunta é Starfield é pra ser nichado Ou não Tava vendo uns cordes E o cara tava discutindo isso Mano Ele é Só que ele sai fora do nicho dele Tá ligado Foi tipo Skyrim Que é uma parada nichada E explodiu fora do nicho dele Introduziu gente Que sequer Tinha muito interesse Por RPG Tá ligado O Starfield O Starfield entra na mesma coisa Assim como Skyrim O Starfield conquista as pessoas Pela liberdade do que fazer lá Você não precisa gostar de RPG Pra catar uma nave E sair explorando um monte de planeta aleatório Aí E ver no ecossistema deles Tá ligado O Starfield te permite fazer isso Sacou? A liberdade desses jogos aí Da Bethesda Que conquista a galera E faz sair do próprio nicho Sacou? Você Porque uma parada Ficou popular Que ela deixa de ser nichada Tá gente Persona Ficou popularzão Pra caralho No 5 Ainda não deixou De ser um jogo de nicho Ficou popularzão Você Você Liste Ronda 1 Vai! Seria melhor fazer de Persona, não? Porque SMT e Persona é bem distante. Por mais que o 3 tenha remanescências de SMT, né? Ainda lembro bastante SMT. Eu acho que era melhor fazer de Persona. Mas entendo. Nossa, tem uma que eu dou uns grab que eu nem sei como é fácil. Caralho, filho! Morri. Tá chatão, hein, irmão? Não, 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 não. Tá ligado? Pianta de Final Fantasy era algo esperado já. Fazer essas maratonas, tá ligado? Tipo... É além de interessante e muito inteligente, porque você atrai público da franquia de todos os tipos. Você atrai o cara que não tá nem aí pro 16, mas fala, ó, os clássicos é melhor. Porque você vai estar jogando os clássicos. Você atrai a galera nova que tá gostando dos novos e tá hypado pro 16, porque você vai estar jogando os mais novos. Mano, é só ganho, tá ligado? Você só tem que ter paciência pra lidar com opinião bosta e gente chata, tá ligado? Se você tiver isso, mano, é só ganho. Tá ligado? Você vai ganhar uma coisa pra caralho. Então, por isso que muita gente faz isso agora, tá ligado? Eles notaram que é muito bom, sabe? Só lucra. Se você tancar a fazer, você só lucra com isso. Claro, tem que também ter disposição, né? Porque fazer uma foder no maratona de uma franquia grande, além de... Mesmo que você não goste muito dos jogos, né? Ou goste muito, no caso, né? Caralho, ele me matou. Você tem que ter uma puta disposição, né? Porque pra cada Final Fantasy vai umas 20 horas mais, tá ligado? É tempo. E se você não for fazer 100%, né? Só fazer a história, no caso. Tem que acabar o do Bruno, inclusive. Essa semana, se eu ajustar tudo bonitinho, eu já pago tudo que eu tô devendo. O Final Fantasy 4 e o Baioneta 2. Essa semana, como eu não fiz live, graças a Deus, eu voltei a fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Jogar em off, véi. Nem eu acreditei, tá ligado? Jogar algo que eu não trazer pra live. Eu precisava fazer isso. Pra recuperar um pouco a vontade de jogar as coisas. A live tava estressando muito, véi. Tava ficando de muito saco cheio, já. Você perde. Basicamente, semana passada eu não streamei, porque quando eu digo streamar, eu digo jogar, né? Eu não streamei pra jogar, tá ligado? Eu streamei só pra fazer as conferências, né? A Summer Fest na... Na quinta e ontem, né? A da Xbox e a do PC. Que a gente pode falar que nem teve, porque a do PC foi irrelevante. Teve nada de bom. Caralho, ele pune tudo, véi. Ah não, mas dá Square. Square barra Final Fantasy 16, né? Final Fantasy 16, eu não quero ver nada. Eu quero jogar. Não gosto muito de ficar vidrando e jogando goela abaixo, um tolete de coisa. Sendo que eu tô interessado. Deixa lançar e eu jogo, tá ligado? Parte que mata o interesse da gente. E não deixa a gente sentir o tesão completo por jogar uma parada. É isso, saca. Ficar estudando, ficar... Ficar aleijado da parada, sendo que a parada nem lançou, tá ligado? Ficou uma parada, olhei a bagaça. Opa, ganhou meu interesse. Beleza, tá ótimo já. Preciso ver mais nada, tá ligado? Só me dá o jogo, só. Só lança o jogo, só. Só lança o jogo, aí. Opa. Você sempre foi de afundar, Dio Se você gosta de alguma coisa Você vira uma matraca e afunda naquilo É teu isso Não tem nada de errado se é assim Faz parte de você e da tua personalidade O caralho, deu um rodão ali Esses rodas é foda Porque pega longe E o meu é lento perto dele Esse é o problema também Peguei Por isso que eu falo que é fácil notar quando você gosta de algo Fácil, fácil notar Assim como é fácil notar quando você desgostou de algo Não Fala que se eu ficar só na retranca ele vai me dar grab Eu não gosto de jogar retranca Mas eu tô de saco cheio Já tô há 15 minutos perdendo esse cara Pulou Morreu Eu estou foda Você perdeu Ronda 1 Fala Chato todo mundo é Em alguma coisa chato todo mundo é Por isso ninguém é perfeito Ai caralho Você perdeu Você perdeu Ronda 2 Fala 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 e eu tive que jogar como um jogador de gás eu joga retrank Sonic Odeio fazer isso mas não tinha outra escolha round three fight Nossa, ele puniu no chão E ai? Não, não, não A versão de arcade não? A do play 1? Você perde! Round 1 fight Rapper 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 Head X Olha esse dano Pegou eu caindo Caralho Toma aí Ah, pulei errado Essa pulei errado Tinha que ir um pouquinho mais pra frente Doidão Tava pensando em fazer difícil Tava backup Tava backup O que é isso? Peguei Morri Eu achei que ele ia me shippar, juro Mas já era Não? Nossa, esse pulo seco é foda You lose Acabou o hotel Um franc Um franc Uro